Gente, olha só que obra da natureza. Aqui, eu conheço desde menina como chapéu de couro. São flores incríveis, diversas, mas essa cor eu nunca tinha visto. Nunca. E eu já mostrei para vocês no vídeo passado que apareceu também uma cor nova, que é a cor amarela, amarelo cravo, aquele amarelo, bem amarelo. E agora, olha só que rosa lindo, que encanto. Nasceu aqui, no meio dos tomates, perto desse pé de andu. Essa polinização é aquele passarinho que a gente conhece por bizunga. E passarinho, ele chega e fica. Então, ele está fazendo a polinização, as cores estão ficando diversas. Algumas pessoas conhecem por capitão. Raquel Fiorini mesmo, ela tem um canal aí também maravilhoso. E ela diz que lá na terra dela é capitão. Mas o nome mesmo que aparece, científico, são zinhas. É zinha. As zinhas. Então, seja zinhas, capitão, chapéu de couro. Eu só sei que são lindas. E eu estou maravilhada com essa nova cor, esse novo tom. Esse rosa ainda não tinha aparecido aqui. Eu nunca vi na minha vida antes. Estou encantada com esse rosa aqui, olha. Você vê que essa planta, ela em um só pé, já mostrei para aí em vídeos passados, que nascem duas espécies de flores. Porque também, além da diversidade das cores, existe também o diferencial no formato. Olha aqui, olha. Essa é muito comum. Aqui, essa cor linda. É um rosa pink. Mas olha só aqui. Mesma planta. Olha. Mesma planta. Olha só a diversidade. Olha só aqui. Olha só aí. Que coisa mais linda essa daqui. São duas dobradiças. Duas. Aqui. Essa daqui. É a mesma cor. Aliás, esse é um rosa mais pink. Está aparecendo aí vermelho. Está aparecendo aqui vermelho. Mas é um rosa bem pink. Agora, não tem duas dobradiças. Está vendo? É uma dobradiça só. Está aparecendo vermelho. Eu estou vendo aqui na câmera que está aparecendo vermelho. Mas ele é um rosa bem pink. Bem pink. Lindo demais. Olha para isso aqui. Gente. Laranja. Não são duas dobradiças como aquela que eu mostrei. São três dobradiças. Laranja. Olha. Que espetáculo. Que planta maravilhosa essa, gente. Eu estou fazendo ali o meu caminho. O caminho de entrada aqui da chácara. Todas com elas. Eu estou chamando de caminho de flores. Maravilhoso. Eu estou plantando. Vou mostrar para vocês futuramente. Se assim Deus permitir. Mas que coisa encantadora. Essas plantas, minha gente. Como eu mostrei para vocês aí no vídeo passado. Que tinha aparecido uma nova cor. Também nunca tinha visto. Desde minha criancice. Que eu conheço essas plantas. A gente sempre chama. Olha a flor do chapéu de couro. Eu só conhecia laranja, rosa. Mas agora apareceu essa amarela. Deixa eu ficar aqui que está o sol. É a polinização. Vendo? Lindo. Todo dobrado, gente. Vendo? Aqui tem o rosa. Rosa pink. Aqui já tem... Vendo? Aqui é... As peças não é que é abafando o coqueirinho. Mas eu deixo. E... Ó. Vendo? Novas cores. Que maravilha. Não é? Uma maravilha. Eu acho que polinizou do cravo de cheiro, né? Porque o cravo de cheiro tem a flor assim. E o passarinhozinho abizunga polinizou. Aí eu vou fazer aqui o meu caminho de flores. Vai ficar maravilhoso. E para a gente finalizar... Olha, vermelho. Esse... Olha só. Mais uma nova cor. Vermelha. Essa eu não tinha visto. Estou vendo agora, gente. Que maravilha. Eu fico tão feliz. Eita, que felicidade. Vermelha, ó. Vermelha, vermelha. Olha o miolo dela, gente. Olha o miolo. Que maravilha. São outras florzinhas, né, no miolo. Olha para essa aqui. Vocês estão vendo que até as pétalas dessa aqui estão diferenciadas. Olha para essa pétala. E olha para essa pétala. Vendo? Tem diferença no formato. Que coisa incrível, gente. Incrível. Eu agradeço a Deus maravilhosamente. Por eu ter essa oportunidade, gente. De ter um espaço para plantar essas coisas belas. Entendeu? E agradeço a Deus por você. E eu sei que Deus vai usar esse pássaro para trazer novas cores. Né? Para mim, chapéu de couro. Para outros capitão. E para ciênciazinhas. Sonzinhas. Já vi aí na internet. Cheio chamada de zinha. Eu só sei que vão ficar lindas e maravilhosas. Quando o meu caminho estiver aqui todo cheio delas. Eu estou plantando, plantando. Aí eu mostro para vocês. Beijos. Se inscreve aí que não é inscrito. Compartilha para quem gosta de plantas, de flores. E comenta aí, tá? Que Deus seja louvado. E aí, tá?